Olá, Gamers! O meu nome é Jogador Plays e Gamers, bem-vindos de volta à minha série de Hogwarts Legacy. No último vídeo, Gamers, nós salvámos o Sebastian, por assim dizer, porque nós tivemos uma escolha muito difícil de entregar ou de não entregar. E porquê que eu estou a dizer isto? Porque nós vimos o Sebastian a utilizar a maldição imperdoável Avada Cadávera no seu próprio tio. E claro, como um bom amigo que eu fui, eu perdoei-o, não o entreguei e ele ensinou-me em troca a maldição Avada Cadávera. Hoje eu quero começar este vídeo fazendo a missão do Dick, onde eu penso que nós vamos atrás da misteriosa, da mística e do pássaro mais amado por todos, a Fênix. E agora, será que iremos encontrar atualmente a Fênix? Não tenho ainda a certeza, mas para isso temos que falar primeiro com o nosso querido amigo Dick. Olá, Dick. A professora Weasley disse que você teve uma ideia. Claro que sim. É, sério, Dick? Será que pertence a Fênix que a Nath comentou? Aquela que o Harlow e o bando de caçadores estão atrás? Dick não duvidaria disso. Se Dick ouviu falar, os caçadores horríveis ouviram também, o que significa que ela pode estar em perigo. Ah, então é melhor eu ir resgatá-la. Então é melhor eu ir resgatá-la, não é? Dick acha que sim. Uma criatura tão majestosa não deve cair em mãos cruéis. Eu concordo, Dick. Dick não tem certeza da razão, mas sente que salvar uma Fênix pode ajudar a reparar o que aconteceu com o mestre anterior de Dick. Dick espera que você consiga achar a Fênix e trazê-la para a sala, onde ficará em segurança. Ah, vamos fazer mesmo isso, Dick. Vamos procurar a caverna onde podemos encontrar a Fênix. Onde é que isto é no mapa? É muito longe? Eu espero que não seja realmente muito longe. Oh, credo. Oh, credo. É mesmo muito, muito longe. Eu não tenho cá nenhum ponto de viagem aceso, pois não? Não, não. Não temos mesmo nenhum ponto de viagem aceso. Pena, pena, pena. Uau, um dragão! Ok! Tipo, com este eu não espero. É pena não poder apontar a câmera para cima quando estou a voar. Mas a sério, não esperava mesmo nada de encontrar um dragão. É o primeiro dragão que eu vejo assim a voar à minha frente, gamers. Não estava mesmo, mas mesmo nada à espera. E ainda por cima aqui estão perto do sítio onde provavelmente está a Fênix. Será que é só uma coincidência, gamers? Será? 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 Não sei. Uau, isto bem... Eu acho que isto quer dizer que é perigoso. Ainda não tenho bem a certeza se é, porque estes sinais não são claros o suficiente. O que é que eles querem dizer? Mas eu calculo que sejam perigosos. Penso eu, gamers, que aquilo esteja a simplificar isso. Não sei ao certo. Uau, renascimento da Fênix. Os caçadores do Hulkwood já chegaram. Já? Calculemos que os inimigos já cá estejam. Eu se calhar vou desta vez utilizar assim um pouquinho de nada de fortividade. Porque eu acho que ainda não... Bem, mostrei nada da fortividade. Uau, pedras e teias de aranha. A sério, não é preciso mais nada. Não quero ir por mais nada aqui, não. Mas eu sinto-me sorrante. Ok, está aqui uma páscoa mais sozinha. Eu nem sequer sei se isto é o caminho. Eu não sei. Eu nem sequer sei se isto é o caminho ou não. Porque eu não sei se isto... Isto tem tantos caminhos. Porquê? Eu quero explorar tudo. Isto é injusto. Já agora, deixa lá ver o que é que há aqui para cima. Se calhar para cima é que é o caminho. Não faço mesmo a mínima ideia, gamers. A sério. Eu quero ver tudo, descobrir tudo. Ok, mas moedinhas, moedinhas é... Oh, credo, parece que está aqui... Oh, credo, está ali gajos. Espera. Eu acho que é por cima, não por baixo. Eu depois posso ver o que é que existe por baixo. Imagine o pássaro inteiro. Ah, devia ter ficado no castelo. Já, devias, devias ter mesmo ficado no castelo. Tu, vai lá ver o que é que se passa ali. Ok. Ok, estou mesmo aqui atrás de ti. Não me vejo? A melhor coisa do mundo é achar uma criatura na armadilha. É, é. Não, a melhor coisa do mundo é tu ser apanhado sem te perceber nada. E agora este aqui, que também está ali boetes por cima. Oh, credo, oh, credo, ele vai me ver. Oh, credo, não. Em modo silêncio. E aquele está ali toda cobardada. O que foi que você fez? Nada. Espera. Será que ele perdeu a mesma vista? Ah, graças. Oh, já morreu, tadinho. Ele bem que tentou. É, um a menos de vários. Mas ele bem tentou, não é, tadinho? Ele bem tentou, mas não lhe adiantou de nada, de nada. Então, se os inimigos estão cá em cima, quer dizer que a Fénix está cá para cima, provavelmente. Então eu vou ver o que é que está cá em baixo. Talvez não esteja nada. Talvez esteja. Talvez só tenha aranhas. Eu estou bem curioso para ver o que é que tem cá. E há, tem cá ninhos de aranhas e tem cá um baú. Por isso, não foi nada mal ter vindo cá abaixo. Vamos a destruir estes ninhos de aranhas antes de que se aproximemos demasiado perto delas. E há, temos ali um baú. Eu não estava contigo, não estava a contar contigo. Não estava a contar nada que aparecesse do nada. E há a estátua do hipogrifo. Muito boa. É pena estes baús serem tudo aleatório. Não é? Porque eu podia fazer talvez uns guias com eles, mas não. É tudo aleatório. Pode aparecer isto, como podem carregar o save e aparecer uma coisa completamente diferente. O que é realmente pena, mas enfim. Continuemos a nossa jornada à procura da Fénix. E, claro, matar os inimigos que irem desaparecerem pela frente. Essa é a parte melhor. Isto além de ter montes e montes de inimigos, não é? Ainda vai ter montes e montes de aranhas. Uau! Uma torre aqui dentro? Ok, já é a segunda vez que uma gruta nos dá uma espécie de fortaleza lá dentro dela. Bem oculta. Será que nunca acabam? Não. São infinitos. Spawn infinito! E eu estou a ver aqui uns quantos bem perto. Não, 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 não. Au! Au! Foi sem querer! Como é que eu uso? Bem, ele estava no meu caminho. Quem é que eu te ligue? Deixa lá ver. Não. Espera, 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 espera. Ai, será? Ai, toma! Eu acho que dá para fazer a mesma coisa que eu acho que já fiz uma vez. Sem congelá-los. Ou melhor, sem utilizar a invisibilidade. Vocês podem congelá-lo e a seguir ir por trás dele. E utilizarem na mesma opatrificos totales. E eu estava aqui umas coisinhas que eu já ia deixar para trás. Oh, boa. Uma coisa que eu tenho pena neste jogo, a sério que tenho, é que vocês têm uma loja de peções, mas não podem vender peções. Vocês podem criar todas as peções do mundo, mas não podem vendê-las. Vocês encontram, mas tanta, tanta peção do Wingle Weld e depois não podem se ver livre delas, não podem vendê-las, não podem nada. Se vocês tiverem aqueles caldeirões que estão sempre a saltitar, que estão ali a pôr... Ok, talvez porque seja... Olá, pequenina. O que é que andas aqui a fazer? Eu não sei se isto é um bom ambiente para uma Fênix. Tenho a sensação de que ela quer que eu a siga. Preciso encontrá-la antes dos caçadores. Depois nós temos aqueles caldeirões saltitões que, se tiverem aquela peção lá dentro, nós não podemos fazer rigorosamente nada a não ser ou desmanchar o caldeirão ou então esperar gastar uma das peções para depois tirá-la de lá dentro, o que é realmente pena porque daria jeito de poder vender estas peções Wingle Weld, pelo menos estas, não é? Ou todas elas. Mas não, a loja de peções só serve para vocês venderem o vosso equipamento e comprar ingredientes ou peções, mas não as podem vender. Mas podem comprá-la. Vai-se lá entender. Eu adoraria poder vendê-las legalmente sim. Oh, está ali uma coisa. Ah, não interessa. É só uma saca-a-saca normalmente. Não quer nada de especial, mas é pena. Eu queria apanhar tudo. Oi? Onde? Eu não a vi. A sério que não a vi. Será que vamos ali abaixo? Onde é que foi a Fênix? Eu aposto que ela não veio para aqui, mas o que é que há aqui atrás? Nada. Só uma planta. Só vim cá por causa de uma plantinha. Oh, que pena. Mas será que ela foi naquela... Bem, está ali mais sinais claramente que eu penso que sejam a dizer que isto é perigoso. Por isso, provavelmente lá estará a Fênix. Calculo eu. Ou um dos sítios onde possa estar a Fênix. Claro, se não haver mais inimigos. Eu acho que a invisibilidade, ou neste caso o Patrificos Total, acho que não funciona em Aranhas. Eu já testei e tenho quase, quase a certeza que não funciona, gamers. Com licença, com licença, com licença. Oh, está ali uma planta. Com licença, com licença. Não, não. Cai para a minha morte. Onde é que eu estou? Eu não era suposto estar aqui. A sério. Aquilo provavelmente se nós caíssemos devíamos morrer logo. Mas como eu por acaso caí ali. A sério. Só comigo é que acontece estas coisas. A sério. Eu não vejo com isto a acontecer a mais ninguém a não ser a mim mesmo. Ah, lindo. Lindo. Saí da zona do mapa que não devia ter saído. E para nada. Para perder algumas aranhas. A sério. Triste. Triste jogo. Mas é, parece que é sempre comigo. Parece que eu arranjo sempre de maneira de quebrar o jogo. Sem intenção. Sem intenção. Mas é, arranjo sempre de uma maneira qualquer. Vai-se lá perceber. Eu é que sofro sempre com isto. Mais ninguém. Ah, lá vou eu ter que repetir o combate, não é? Bora. Anda até cá. E agora um incendiozinho. Uuuuuh, aquela EME ia mandar veneno. Uau, já como apanhámos ela mesmo ali a enterrar-se basicamente só, credo. Explodimos com ela. Oh pá, que... Como? Hada aí de cima. Agora está... Sério? Isso agora fez a curva, moça. Ah, que chato, rapaz. Oh, que chato, rapaz. Anda, sai da entrada cá. Oh, boa. Agora está ali preso. Bem, eu já vou aí ter, então. A sério, o que é que estás a fazer? Bem, estás a arder. A sério, acontece com cada cena, quando eu gravo os jogos, raramente me acontece quando eu não estou a gravar e quando me acontece, claro, as cenas mais estúpidas nunca estou a gravar. Mas quando gravo bem, acontece sempre bem vezes isto. Ok? Não? Não? Oh. Ah, boa, boa. Obrigadinho de jogo. Protego o quê? Cala-te. Toma lá um barril. Toma lá uma caixa. Toma lá um barril. Com licença, esperem lá aí. Oi, caraças, esperem lá aí. Virem barril. Explode na cara daquele. Não. Não. Não, caraças, é que não. Toma lá e agora leva um bombardo na cara. A sério que ainda me apanhaste, que absurdo. Dá-lhe com uma rocha na cara. Ei, Levioso, flipendo. É, adeus. Ah, já as altivas. Agora estava a ver o que é que se tinha passado com as altivas, já me tinha esquecido que elas já tinham arraptado anteriormente. Ah, não posso, já sei, já sei. Já sei, não pode. Deixem-me vendê-las, que isso passa. A sério, porque é que raio de razão, não me deixam vendê-las. E o que é que temos aqui atrás? Um baú de colecionador. Muito louco. Vamos levá-lo connosco. Manequins de bruxa. Ok. E já agora, como é que a Fénix passou por ali? Bem, não sei. Não sei. Mas eu penso que seja por ali que nós temos que ir porque não temos outro caminho. Por isso, pode ser por aqui. Não acham, gamers? Seguimos. Eu queria utilizar mais a frutividade para fazer a conquista de matar, ou fazer o petrificos totales a 50 inimigos. Mais uma vez, não é necessário estar invisíveis, mas é muito mais rápido e mais fácil de o fazerem. Já. Vamos lá. Lá está ela, gamers! Será que eu tenho que equipar a minha mala? Calcuro que sim. Olá, queridinha. Ai, tão fofa. Olá, eu vim ajudar. Posso te levar para um lugar seguro. Queres vir? Queres vir comigo ou não? Bora. Nem resistiu, a sério. Vamos te levar para a sala. Vamos estar para a sala. Muito louco. Erguendo as cinzas. Salva a Fénix. Está completamente salva. Muito, muito louco. Posso descer por aqui? Ah, existe ali um caminho. Duh. Não, salta. Salta para a morte, se falhares. Estão louco, gamers. Já temos a nossa Fénix. E é a primeira Fénix que eu vejo, que eu ainda não avancei tanto na história como nenhuma das minhas outras personagens, que eu ando a explorar mais aos poucos hitos e ver se encontro certas coisas para guias. Mas já, temos a Fénix. Podemos ir embora, felizes da vida. Isto claro, se eu não for atacado aqui no pântano. Oh, credo! Espera, espera. É Deus. Rápido e eficaz. Tchau. Ah, ninguém viu nada. Ninguém viu nada. Foi o revélio. Eu utilizei o revélio e matei ela com o revélio. Claramente que foi o revélio. Toda a gente viu. Ei, Dick. Cheguei com a nossa nova amiga, Dick. Salvei a mesmo, amigo. Você encontrou a Fénix? Sim, Dick. E a resgatei dos caçadores. E agora, ela está segura aqui. Impressionante. Então, o que está esperando? Dick, não vê a hora de... Muita louco, gamers. Céus. Uou! Ok, isto era um... Eu pensava que ia levar-o para o meu... Para o pé das outras criaturas, mas não. Ela tem a sua própria casa. Isso é meu, Dick. Eu preciso disso para melhorar o meu equipamento. Que belezura. Fique com isso. Obrigado, Dick. Obrigado. A professora Weasley e Dick fizeram bem em te contar sobre a sala precisa. Veja quanta coisa você já fez. E quantas criaturas resgatou. Uma fênix está segura. Graças a você. Eu não teria conseguido sem a sua ajuda, Dick. Agradeço por isso. Dick agradece pelas palavras gentis. E fica feliz em poder ajudar alguém como você. Ajudar a cuidar bem de tantas criaturas trouxe um sentimento de paz que Dick não sentia há muitos anos. Ainda bem que sentes agora, Dick. Dick estará sempre aqui quando você precisar dele. E tu também, Dick. Eu estarei sempre aqui quando precisares de mim. Agora. Será que eu posso ir lá acima ver a minha amiguinha? Ou ela tem mesmo o seu próprio bivário? A sério? Isso é louco, gamers. A sério que eu não esperava mesmo nada disto. Uau. Ela tem o seu próprio lar. E nós, se quisermos, podemos largar o único pufoso que eu tenho comigo. Mas não. Vamos aqui alimentá-la. Ou melhor, neste caso, vamos escová-la. E eu quero aqui construir algo. Também. Que vai ser, neste caso, vamos construir o coiso para alimentá-la. O alimentador automático. Eá. Onde é que eu vou pôr isto? Nem eu sei ainda. Nem eu sei. A sério, eu pensava que só havia três coisos de criaturas. Mas não. Existe aqui um quarto. Eá. Isto vai ficar aqui. Vamos deixar ele aqui. E quero também criar este depois. Se eu encontrar, por acaso, outra fênix. Que eu duvido que isto seja a minha única fênix que eu irei encontrar. E talvez eu até faça um guia de onde encontrar esta besta fantástica. A fênix. Já ficas aqui. Caso quando fores preciso. E por agora eu não vou pôr mais nada. Ela agora deve comer. E eu vou aqui escovar-lhe primeiro o pelo. Uau, gamers. Uau. A joela. Muito louco. Está com a arte chateada. Mas louco. Vamos mudar o nome dela. Em homenagem ao grande Dumbledore. Vamos lhe chamar Fox. Eu acho que é com ES. Ou é só com S. Não sei. Por agora fica Fox. Vamos confirmar. Temos a nossa primeira fênix, gamers. Muito louco. Sério, estou bem contente por termos achado uma fênix. E já podemos apanhar apenas fênix quando quisermos. Olha ela a comer. Que loucura. Bem-vindo à casa. Espero que goste de estar aqui comigo e com o Dick. Temos outras criaturas que eu irei pôr por aqui. Talvez meta todos os pássaros aqui. É isso que eu acho que eu vou fazer. Vamos buscar todos os pássaros que eu tenho. E vamos colocar eles todos aqui. Nós temos em quais? É o Dedo Duro. O Ora Lá, Ora Cá. E acho que é o Fium. Fium? Fium? Acho que é assim que se chama. Não me lembro do nome. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá buscar os gamers. Vamos lá. Eu não sei se tem algum aqui. Se é só o... Não. Acho que aqui não tem nenhum deles. Põe não. Não. Aqui não tem nenhum deles. Quer dizer, o Pegasus. Não é o Pegasus. Que não é o Pegasus. É o Unicórnio. O Hipogrifo tem asas. Mas não é o Hipogrifo que eu quero lá pôr. O Tisseral também tem asas. Mas também não é o que eu quero pôr lá. Este. Este sim. Vamos, Dedo Duro. Calma, calma. Vamos. Não vou te machucar. Não, não vamos nada machucar nada. Por que é que é que está sozinho? Ah, talvez tenha mais na praia. Não sei. Deixa lá ver. E aí? A professora Howie não vai acreditar nisso. Não. Eu só tenho um destes. Ora aqui, ora lá. Ou será que estou a fazer criação dele e não reparei? Deixa-me aqui ver. Porque eu acho mais estranho só ter um. Eu acho que tentei apanhar um de cada. Mas tenho que ter a certeza se não estou a procurar nenhum. Eu acho que não. Mas deixa cá ver. Eu estou a procurar aqui alguma coisa. Não. Está completamente vazio. Então por que é que eu não tenho mais nenhum. Ora aqui, ora lá. Bem, sinceramente não faço a mínima ideia porquê. Depois irei apanhar outro para ter lá. Em caso eu quiser também fazer criação com eles. Por que não? Porque posso fazer. E também é um desafio do jogo fazer. E também não sei se é uma conquista. Que é fazer criação de todas as criaturas. Por isso é que eu penso que a Fênix seja uma criatura. Que seja possível fazer. Criação. Mas já, agora temos aqui todos os nossos pássaros. Então o Ora aqui, ora lá que eu tenho é Fêmea. E aí também tenho dois filmes Fêmea. Eu quero ir buscar um filme macho. E também tenho dois machos destes. Ok. Então, o que eu vou fazer agora. Em vez de avançar na história. É ir buscar um dedo duro Fêmea. Um Ora aqui, ora lá. Macho. E um filme macho. Já, vamos lá a isso. Existe aqui uma toca de dedo duro muito perto de Irondale. Eu só não preciso esquecer. É que o único que eu preciso dele é uma Fêmea. Não vale a pena. Oi, está logo ali uma. Eu não queria utilizar isso. Mas resultou que é uma maravilha. É sério, eu não queria usar isso. Mas ok, resultou. É o que interessa. Temos então um dedo duro Fêmea. Vamos buscar agora o Fium Macho. E o Ora aqui, ora lá. Macho. Que é o que nos faz falta para completarmos o nosso bivário só de aves. Ui, está mesmo logo por cima do acampamento de bandidos. Aqui a toca dos Fiume. Ah, ok. Eu pede uma prova de Merlin. Eu espero que eles estejam cá durante o dia. Estão cá. Agora, precisamos é de um macho. Onde é que vai estar o Fiume? Ah, não te vas embora. Esse é Fêmea. É isso mesmo. Anda cá. Não, anda cá. Não, não. Por que é que ela tem tanta coisa para apanhar? Anda cá, querida. Anda. Oh, também serves. Também serves. Espera, tu és macho. Oh, credo. Não fujas. Anda cá. Anda cá. Anda. Anda cá. Isso mesmo. Oh, credo. Anda. Aponta para ela, caraças. Ok, está feita. Está feita. Já temos mais um macho. Então, só falta o Hora Aqui e Hora Lá para podermos completar o nosso ninhozinho de só de passarinhos. É. Vamos lá atrás dele. Já viram bem, gamers? Eu, para achar uma toca dos Hora Aqui e Hora Lá, tive que vir à Costa Sul. Porque acho que ainda não descobri nenhuma nem no mapa de Hogwarts com esta minha personagem. Por isso, eu tive que vir bastante longe para apanhar um. Agora, será que temos aqui algum macho? Olha, fêmea. Não, não olhes para mim. Macho. Boa, boa, boa. Não, não, não. Anda cá, anda cá. Anda cá. Oh, por ainda por cima são quatro. E estes gajos gostam de teleportar. Oh, está apanhado. Boa, boa, boa. Não teve muitas chances. Fixe. Muito bem. Temos então todos, todos os nossos passarinhos. Agora é só voltar para Hogwarts para podermos deixá-los todos com a Fênix. Para a nossa Fênix não ficar sozinha e depois, se calhar, irei tentar encontrar um companheiro para a nossa Fênix. Oh, companheiro. Eu não me lembro qual era o sexo da nossa Fênix. Já, seja qual for, eu irei tentar encontrar um ninho dela porque eu penso que ela não seja a única da sua espécie que nós iremos achar. Gamers, não pode ser. Eu recuso-me a acreditar nisso. Não é, Dick? Então, vamos largar aqui o nosso filme. O nosso Ora Aqui, Ora Lá. E agora o nosso dedo duro fêmea. E temos com isto tudo quatro espécies delas. Só falta, claro, depois arranjar uma Fênix fêmea. Mas louco. Loucura, gamers. Muito louco. E não estava mesmo nada à espera que eu fosse abrir outro vivário para os nossos animais. Mas, credo, olha para ela. É tão bela e amarela e laranja e vermelha. É simplesmente linda. Linda, 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 linda. Mas, gamers, eu vou ficar por aqui neste vídeo de Hogwarts Legacy. Eu sei que não foi um vídeo muito grande, mas eu quero que o Resgate da Fênix seja o seu próprio episódio. Lamento imenso não ser tão grande como aos outros para aqueles que queriam ver mais da história. Mas eu tinha que fazer ela individual. O que é que tu achaste deste vídeo? O que é que tu achaste desta missão da Fênix? Dizem-se tudo nos comentários. Eu adoraria saber. E, claro, se gostaste deste vídeo, não te esqueças de deixar o teu like. Ajuda mesmo muito. E eu agradeço imenso o apoio que dás a esta série. E, claro, se fores aqui novo no canal e não quiseres perder nenhum vídeo que eu venha a trazer de Hogwarts Legacy, carreguem-se de subscrever e ativa o sininho. Se quiseres ajudar este canal a crescer ainda mais, podes ser um membro do canal. Também podes ver os links que estão fixados no comentário ou então no topo da descrição para poderes comprar jogos mais baratos para todas as plataformas, o que também vai ajudar diretamente o canal. Eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo, por isso, gamers, continue a jogar. E, claro, se inscreva no canal.